O que é a reação de formação da substância? Parte da substância simples para gerar o composto. Então, por exemplo, um exemplo típico. Exemplo típico, olha que legal. Água. A gente vai escrever a equação de formação de água. Bom, a gente sabe que a partir das substâncias simples que a formam, a gente sabe que é hidrogênio com oxigênio, só que a gente pode escrever como um equilíbrio. Dando água. Por que eu estou escrevendo como equilíbrio? Eu posso fazer a hidrólise da água e separá-la em hidrogênio e oxigênio. Aliás, essa foi a base. Toda a química tem um conteúdo empírico muito grande. Então, os primeiros estudos de química envolviam, por exemplo, decomposição das substâncias. Pela passagem de uma corrente elétrica. Foi muito usado lá no século XVIII, no século XIX. Todo mundo aqui aprendeu a lei das proporções múltiplas? Todo mundo aprendeu as leis de Dalton? Lei das proporções definidas? Aprenderam? É chato, né? É chato, mas aquilo é o primórdio da química. Ah, vamos reagir, vamos reagir carbono com oxigênio. Olha, tem duas proporções aqui que é possível ter reação. Aí você chega e descobre duas substâncias diferentes, você descobre, tira informação de massa. Quais são os coeficientes estequiométricos que eu uso aqui? Se eu vou usar os menores inteiros possíveis, eu vou colocar 2 e 2. Está certo? 2 vezes 2, 4. 2, 2 vezes 1, 2. Aqui é com os menores inteiros possíveis. Mas essa é uma reação de formação da água a partir das substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Então, nesse caso, esse coeficiente estequiométrico aqui tem que ser 1. Ele tem que ser 1. E aí aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então a reação é H2, gasoso, mais 1,5 de oxigênio gasoso, dando H2O. E a razão é que os valores, qualquer livro de química geral, qualquer livro de fisicoquímica, bom, o Gabriel não está hoje aqui não, né? Não. O Gabriel Dantas, ele me perguntou se ele podia usar o Brown. O Brown é um bom livro de química geral, lógico que pode, não tem problema nenhum. Qualquer bom livro de química geral, lá no final dele, junto ali do índice remissivo, ele tem a tabela de propriedades termodinâmicas das substâncias. Então lá vocês vão encontrar variação da entalpia padrão de formação. Vocês vão ver depois, né? Vocês vão encontrar entropia padrão. Vocês vão encontrar variação da energia livre de Gibbs padrão de formação. Ué, mas é formação. E todas essas grandezas são dadas por mol, quilojoules por mol, ou joule por Kelvin por mol. Isso quer dizer que isso aqui é 1. Tá? Então, balanceamento de reação, sempre usem os menores coeficientes estequiométricos possíveis. Porque senão, vocês mudam a constante de equilíbrio. Aí vocês falam, como é que pode dar um negócio desse, né? A composição não é mantida? Quando você muda, quando você muda os coeficientes estequiométricos, você está colocando outras informações adicionais no sistema. Então, para duas estequiometrias diferentes, você pode ter, e tem sim, duas constantes de equilíbrio diferentes. Nós vamos ver no final do semestre, que essa constante de equilíbrio da reação, como que ela se relaciona com propriedades termodinâmicas. Como, por exemplo, com a variação da entropia do universo. A variação da entropia do universo é a propriedade termodinâmica que nos conta se aquela reação vai acontecer ou não em grande extensão. Ah, Adalva, eu não sei se a reação vai acontecer em grande extensão. Ah, olha os parâmetros termodinâmicos, né? Consulta uma tabela, não tem a constante de equilíbrio. Eu escrevi uma reação da minha cabeça, lá psicografei uma equação química, não sei se ela vai acontecer ou não. Não tem a constante de equilíbrio. Fácil, obtém a constante de equilíbrio a partir de valores de termodinâmica. Porque qualquer que seja a equação que você escreveu, se você vai numa tabela que tem as propriedades termodinâmicas das substâncias, você vai encontrar lá os valores de entropia, de ΔG, né? E o que eu vou mostrar para vocês é que esse ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, que é uma forma de eu representar a variação da entropia do universo, ela está relacionada com a constante de equilíbrio. E ela depende dos coeficientes estequiométricos. A entalpia não depende do coeficiente estequiométrico? Todo mundo aprendeu entalpia no colégio, não aprendeu? Variação de entalpia? A variação de entalpia depende dos coeficientes estequiométricos, não é? Não é? Não é a entalpia padrão de formação desse aqui, vezes o coeficiente estequiométrico, mais a variação de entalpia padrão de formação desse, vezes o coeficiente estequiométrico, menos a variação de entalpia de formação de B, vezes o coeficiente estequiométrico de B, mais a variação de entalpia de formação de A vezes o coeficiente estequiométrico de A se eu mudo o coeficiente estequiométrico, eu mudo o delta H da reação e não é só o delta H, eu mudo esses outros parâmetros termodinâmicos eu só estou contando para vocês isso porque por enquanto é tudo muito nebuloso ai que maluco, ela não falou ainda em entropia e já está falando para a gente de delta G, delta S do universo mas eu estou antecipando para vocês a importância então, por favor, a proporção com que as substâncias reagem sempre é preservada mas se você mudar o coeficiente estequiométrico você muda a constante de equilíbrio por isso que em qualquer prova que eu der para vocês e pedir para vocês calcularem, por exemplo, constante de equilíbrio ou eu dou a constante, ou eu dou a equação balanceada já ou eu digo para vocês que ela tem que ter os menores inteiros possíveis porque se eu deixar por conta de vocês e não vai estar errado vocês podem colocar essas duas equações aqui estão erradas não, não estão elas só tem coeficientes estequiométricos diferentes mas as duas estão certas como eu poderia colocar meio aqui e um quarto aqui e meio aqui também ia estar certo ia estar balanceado por massa ia estar balanceado por carga não é? matematicamente ia estar certo entenderam? eu convenci vocês que quando a gente multiplica o coeficiente estequiométrico por um número a constante de equilíbrio se modifica então a multiplicação da constante de equilíbrio perdão a multiplicação dos coeficientes estequiométricos de uma dada reação por uma constante faz com que a nova constante de equilíbrio corresponda a constante original elevada ao número usado na multiplicação dos coeficientes eu já dei uma equação mais bonitinha mas aqui vocês podem pensar até assim a situação mais simples A dando B em equilíbrio isso tem uma constante de equilíbrio Kc que é a concentração de B dividido pela concentração de A e se eu multiplicar a constante de equilíbrio aqui é 1 e aqui é 1 se eu multiplicar por 2 então 2A dando 2B a nova constante de equilíbrio vai ser igual igual a concentração de B ao quadrado dividido pela concentração de A ao quadrado o que é a constante original Kc elevado a 2 e é claro que isso a gente generaliza né se eu multiplicar por N a nova constante de equilíbrio vai ser Kc elevado a N oi não, não ó todo o balanceamento ele tem que ser feito com os menores inteiros possíveis tá sempre façam isso deu fração passa para o inteiro a menos que a reação seja uma reação de formação de uma substância de um composto de uma substância composta então eu parto de substância simples para obter uma substância composta um composto formado por mais de um tipo de átomo tá a única exceção é esse tipo de reação porque aí o meu produto tem que ter coeficiente estequiométrico 1 não interessa qual seja o coeficiente estequiométrico dos reagentes um outro exemplo ótimo nesse caso é a formação de amônia por exemplo amônia a equação de formação de amônia gente então lembrando antes de eu escrever para amônia tudo isso que a gente está vendo aqui a gente já fez em sala de aula eu só estou colocando num quadrinho de sumário então para a reação de formação de amônia amônia eu formo a partir de nitrogênio e hidrogênio né todo mundo gasoso vamos fazer o balanceamento né eu podia deixar aqui 1 podia colocar um 3 aqui e colocar um 2 ali ia ficar perfeito só que como é uma equação de formação o coeficiente estequiométrico aqui tem que ser 1 para aqui ser 1 aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 3 meios então todas as equações devem ser balanceadas com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis exceto as reações de formação e aqui tem uma outra informação que é legal que é importante e legal livros de química em língua inglesa quando eles são traduzidos para o português eles trazem um erro conceitual importante e que acaba ficando então por exemplo num livro de química de língua inglesa um ótimo livro de química de língua inglesa não estou falando de um livro ruim não e você sabe disso que eu vou te falar a tabela periódica ela é composta por elementos químicos certo o que é um elemento químico quem está falando desculpa é um tipo de átomo o que caracteriza o átomo é o número de prótons que ele tem no núcleo então um elemento químico é cada um dos tipos de átomos que existe na natureza hidrogênio oxigênio nitrogênio são elementos não são substâncias o elemento ele não tem propriedade porque ele não é encontrado isolado na natureza quem tem propriedade é a substância não é o elemento químico o elemento químico é cada um dos diferentes tipos de átomos e é caracterizado por um número atômico que é o número de prótons que tem no núcleo está certo carbono é o elemento químico quem é a substância química grafite o que mais tem um que eu gosto mais diamante hoje em dia a gente tem outras formas muito mais interessantes até de carbono né os grafenos os nanotubos os fulerenos são outras formas de grafite eu posso ter nem grafite nem diamante que são as formas que vocês conhecem mais carbonomorfo por exemplo carbonomorfo carbonomorfo não é nem grafite nem diamante carbonomorfo é usado desde a antiguidade para produzir pigmento preto para a escrita para a arte é a famosa fuligem né a fuligem não é grafite o grafite ele tem uma estrutura cristalina bem definida a fuligem não é diamante infelizmente né diamante também tem um aspecto tem propriedades tudo isso que eu falei é formado de carbono que é um tipo de átomo mas principalmente para você que respondeu a pergunta você percebe a diferença entre elemento químico e substância o grafite é um bom condutor de eletricidade o carbono é um tipo de átomo o diamante ele tem propriedades óticas maravilhosas ele tem uma dureza espetacular isso é propriedade da substância diamante o carbono é esse elemento químico aqui agora os livros de química que são traduzidos eles usam elemento químico e substância química como se fossem sinônimos e na língua portuguesa não são sinônimos elemento é cada um dos tipos de átomos da tabela periódica elemento não tem propriedade e substância substância é um tipo de matéria caracterizado por algumas propriedades no caso do grafite é uma substância mole é um bom condutor de eletricidade no caso do diamante é uma substância dura mau condutor de eletricidade está claro? então esse é um esse é um problema sério nas traduções você entendeu? você provavelmente estudou química por livros em inglês nos dois? está certo? então por favor não se confundam nitrogênio não é um elemento nitrogênio é o N2 N2 é diferente de N hidrogênio esse hidrogênio aqui não é o elemento é a substância H2 tá? o elemento é o H que está aqui ó certo? vocês estão desanimados? vocês estão cansados de estudar constante de equilíbrio? sim? é? cansa mesmo, né? a gente está terminando de ver constante de equilíbrio na verdade a aula de hoje é a aula que termina com as constantes a gente já viu solução tampão já viu as coisas mais importantes você sabe como é que todo mundo entendeu a pergunta dele? ele falou assim Gustavo disse eu falei que elemento não tem propriedade mas aí ele quer saber da eletronegatividade a eletronegatividade é uma propriedade do elemento a noção de eletronegatividade o conceito de eletronegatividade foi introduzido por um químico muito importante chamado Linus Paulen e é uma medida empírica a que ele propôs porque ele reparou que a energia ele estava estudando energia de ligação química então ele tinha uma substância AB ele queria entender a energética dessa ligação e ele reparou que se A e B fossem átomos muito diferentes a energia dessa ligação não era a soma de metade da energia de ligação AA mais metade da energia da ligação BB porque se eu vou formar uma substância AB você deve imaginar que a energia da ligação que envolve o A seja a metade do AA e que envolve o B seja a metade do BB por causa do tipo de átomo então quando eu formo o composto AB a energia de ligação devia ser metade da ligação de um mais metade da ligação do outro e ele viu que não era assim e ele viu que essa diferença era tão maior quanto menor fosse o átomo B por exemplo então ele entendeu que tinha um caráter iônico nessa ligação covalente AB e esse caráter iônico ele introduziu uma propriedade capaz de descrever essa polarização da ligação o caráter iônico dessa ligação covalente AB então a ideia de eletronegatividade que a gente atribui aos elementos veio da substância não veio do elemento tá eu não tenho como se você ah Dalva mas potencial de ionização por exemplo a gente vai falar de propriedades das substâncias na tabela periódica e como elemento não tem propriedade quem tem a substância eu vou falar do ferro ah o ferro ele tem o ferro tá aqui na tabela periódica ele tem determinadas propriedades né mas eu não tô falando do elemento tô falando do metal quem conduz eletricidade não é o elemento químico é o metal porque são vários átomos ligados é o ferro tá aqui e aí eu vou falar